Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com a doutora Sandra, que do meu lado, doutora Sandra Mara Oliver Martim Aguilar. Do meu lado esquerdo, eu estou com o doutor José Antônio Garcia Aguilar, presidente do Rotary Catedral. E por que que nós estamos aqui, né, nós três? Para falar de um momento muito importante do Rotary Catedral, que é o jantar italiano que acontece todos os anos, ok? Mas eu vou para o apoio cultural e volto já com vocês, batendo um papo com os dois. Para participar, é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Já voltando do nosso apoio cultural, então vamos conversar aqui, dar um oi aqui para a doutora Sandra, né? A doutora Sandra já faz parte do programa da Tamires e sempre que ela aparece no programa a gente fala sobre rins, né? E é muito importante sempre falar a respeito do assunto. Tudo bem contigo? Tudo certo? Tudo bem, Tamires. É um prazer estar aqui de novo com você, porque sempre são momentos agradáveis. Amém, verdade. Que a gente troca ideias, falamos de coisas boas. E obrigada por estar aqui conosco novamente, ajudando na divulgação da 32ª edição do jantar italiano, promovido pelo Rotary Clube Catedral. Pois é. Gente, olha só. E muita coisa boa. Fica aí, fica ligadinho com a gente, porque vocês vão ficar sabendo de tudo. Doutor Aguilar, vou te chamar assim, porque é assim que as pessoas te conhecem. Doutor Aguilar é médico, ele é ortopedista e presidente do Rotary Clube Catedral. Tudo bem contigo, doutor? Que bom te ver de novo. Tudo ótimo, Tamires. É um prazer estar aqui com você novamente, com o objetivo de divulgar nosso próximo jantar italiano. Pois é, é tão gostoso poder falar de festa e não falar de problemas de saúde, não é, doutor? Exatamente. E vai ser uma festa muito linda, porque está sendo preparada com muito capricho por todos os companheiros do Rotary Catedral. Doutor Aguilar, cá aqui entre nós, porque quando eu entrevisto a Valdete Esperandio Cruz, ela nunca gosta de falar a respeito do que vai acontecer por lá. O que você pode adiantar para a gente? Valdete, aqui eu vou saber tudo. Olha, o jantar, a gastronomia italiana vai ser maravilhosa. Foi escolhida a dedo. Sério? Sério, vai ser um buffet de Campo Morão e está tudo já combinado, acertado, portanto podem esperar um excelente jantar. Doutora Sandra, aquela mesa de frios terá? Com certeza, mesa de frios e muito mais surpresas, que aí eu vou seguir minha amiga Valdete e não vou divulgar. Mas possam ter certeza que vai ser delicioso o jantar. E não só isso, né, Tamires? A questão da decoração, o ambiente onde vai ser realizado, que é no Metropolitan. E a decoração vai ter como tema os jardins de Leonardo da Vinci. Então vai ser uma surpresa, porque a pessoa, quando entrar, vai ter todo aquele ambiente decorado, vai se sentir na Itália. Teremos músicas italianas. Também vamos ter o Marquinhos, que vai nos abrilhantar também, para que a gente possa dançar e confraternizar até mais tarde. Então vai ser realmente um momento muito gostoso, de confraternização, cultural também, comida boa, dança. E principalmente que esse jantar tem um objetivo que é beneficente. E esse jantar, então, ele vai com a arrecadação dos recursos do jantar. O Rotary Clube Catedral, juntamente com o Rotary Internacional, promovem ações humanitárias, que beneficiam várias pessoas. Neste ano, o lema do Rotary é Cria Esperança no Mundo. E é assim que a gente trabalha, tentando criar esperança no mundo. Puxa vida. Doutor Aguilar, o jantar promete. Ela está seguindo a linha da Valdete. Eu não gosto disso. Mas vou fazer o quê, né? Eu tenho que passar para vocês. O que tem é isso que eu tenho para hoje. Doutor Aguilar, vai ter um bom vinho? Excelentes. Bons vinhos tintos e espumantes escolhidos também, com muito capricho. Você gosta de vinho? Gosto. Também. Gosto. Também. Sim. E a época é propícia, o evento é propício, onde vamos continuar homenageando os ancestros italianos, que são a maioria das pessoas daqui da região sul, são de origem, tem um pé na Itália. Então, através da gastronomia, da cultura, da música, nós queremos reforçar essas tradições. O senhor gosta da gastronomia, por exemplo, os italianos dizem que os italianos é massa, né? Você gosta? Eu gosto. Mas, sinceramente, prefiro carnes. Carnê, vai ter carne, vai ter carne também no jantar, vai ter carne também no jantar, não só massa. Vai ter, bom, devagarinho eu vou tirando, viu? Devagarinho eu vou tirando, vai ter carnes, vai ter massa, é lógico, sempre. E aquela mesa de frios bem caprichada, como sempre. Imagina, já é a 32ª edição do jantar italiano, né? Que o Rotary Catedral está aí oferecendo, né? Passando para vocês todos os anos. E por que o do vinho, perguntei se o doutor gosta do vinho? Porque o jantar italiano é feito, geralmente, nos dias frios, né? Sim, em junho. E aí combina muito bem com as massas um vinhozinho, né? Deixa o ambiente mais aconchegante, mais alegre também. Você quer falar dos patrocínios? Sim, eu vou passar para o presidente, que ele tem o nome dos patrocinadores, porque é muito importante a participação dos patrocinadores também nesse evento. Então, o presidente vai passar aqui o nome dos patrocinadores, porque sem eles também o evento não acontece. É muito importante a participação dos patrocinadores. Verdade. Doutor Aguilar, agora é com você. Bom, eu quero agradecer a todos os meus companheiros de Rotary, que estão trabalhando muito para que este evento seja um sucesso. e não poderia ser diferente se não tivéssemos o apoio de algumas empresas parceiras que, geralmente, todos os anos nos acompanham, nos ajudam economicamente. E isso vai ser revertido tudo em projetos sociais que já nós temos definidos. Então, se você me permite, eu posso passar uma lista dos patrocinadores deste ano. Pode, pode. Eu deixo até você pegar colinha. Pode. Eu gostaria de agradecer imensamente a Indústria Saele, a Construtora RVA Limitada, a Sicredi, a Cisprime, a Cicobi, a Cervale, a Alã Metalúrgica, a Unimed Noroeste do Paraná, a Casa dos Parafusos, a Paulinho Pneus, a Baterax, o Grupo Ensenha, a Issa Náutica, a Boutique das Carnes e a Omoprebi. Tem mais parceiros patrocinadores que nos estão apoiando, mas que, infelizmente, não posso nomear agora porque não tenho a lista completa. Não foi passado ainda para você. Não me passaram o resto. Então, peço desculpas. Mas serão homenageados também lá durante o evento. Sim, isso que é importante. No dia do evento, todos os patrocinadores serão homenageados pelo jantar italiano, pelo presidente, que daí ele tem a lista completa. Eu estou chegando um pouquinho adiantada aqui. Então, o que está em lista já estamos passando para vocês. Mas tem o patrocinador do programa da Tamiris, de 20 anos, que está aí, a Cicred. Um abraço para vocês. Que Deus abençoe a nossa e a Cicred, Vale do Pequiri, ABCD, Paraná, São Paulo. Doutora Sandra, o que mais você gostaria de acrescentar no nosso bate-papo a respeito do jantar italiano? Então, eu gostaria de acrescentar o contato. Quem quiser comprar o convite, eu depois queria que aparecesse aqui o convite, mas reforçar o telefone para quem quiser fazer reserva de convites ou de mesas, que é o número 984252572, pelo WhatsApp. Então, eu gostaria de repetir. 984252572, WhatsApp. Então, nós ainda temos um lote para vender, já estão se esgotando, porque houve uma procura muito grande desse jantar, mas ainda há convites disponíveis. Então, quem tiver interesse de ter uma noite agradável e, por cima, colaborar com as ações sociais do Rotary Club, está aí uma oportunidade. É isso aí, compra o seu ingresso e o seu convite e farma uma mesa de amigos ou até mesa da família. É tão gostoso essa confraternização, esse momento tão especial que é uma verba que está sendo revertida. Sim, por ações sociais do Rotary, sempre. Sempre foi, né? Sempre. Exatamente. Doutor, o que você gostaria de acrescentar aí no nosso bate-papo? 100% revertido em ações sociais. Eu queria complementar que, além do telefone que vocês podem fazer contato, qualquer um dos companheiros do clube, também do Rotary, tem convites à disposição. Então, convidamos a toda a comunidade daqui do Moarama e da região para que compareçam massivamente e até o mais rápido possível, porque já está perto e os ingressos podem se esgotar. É verdade. Já são limitados o número de mesas. Aliás, falar, você sabe mais ou menos quantas mesas serão vendidas? Quantos ingressos? Os convites, no caso? 500. 500? 500. Nossa, bastante gente. É muito bom. É, limitamos para 500 porque queremos fazer um evento de gosto para todos. É, porque se vende, se está 500 convites à venda e vai lá 600, 700, daí as pessoas ficam lá tudo meio apertadinhas, elas querem mais mobilidade, né? Sim. No salão. Então, são 50 mesas disponíveis com 10 lugares cada, então não vai caber mais do que isso. Nossa, que show! Vai ser muito bonito, como sempre. Sim, muito lindo. Quem for não vai se arrepender, com certeza. Algo mais que você queira deixar aí? Ah, eu quero agradecer a você, Tamires, por sempre estar nos apoiando. Você é uma pessoa muito querida, tenho muito afeto por você, por seu esposo também. E contamos sempre com a sua ajuda, porque você é fundamental na divulgação do Jantar Italiano e das outras ações do Rotary também. Obrigada, Tamires. Que Jesus te abençoe. Amém. E sucesso com o Jantar. Com certeza. Com esse casal aqui à frente do Jantar, porque ninguém faz nada sozinho. Tudo o trabalho é em equipe. E o Rotary Catedral é isso. Sempre trabalhou em equipe. E por isso que as coisas acontecem com sucesso. Exatamente, Tamires. Eu queria, além de agradecer aos patrocinadores, também aos apoiadores e aos colaboradores. E entre esses está você, Tamires. Você e sua equipe. Então, não só pela divulgação deste evento, mas de todos os que já aconteceram e os que virão no futuro. Todos os anos. Verdade. Aguardamos a todos lá no Metropolitan, no próximo sábado, 1º de junho, às 20 horas. Muito obrigado, Tamires. Ele já falou, então. Dia 1º de junho, às 20 horas, no Metropolitan. É o Jantar Italiano acontecendo. E lembrando vocês também que está aí. Esse convite está na internet para vocês. Está no YouTube, está no Instagram, está em todos os lugares no programa da Tamires. Chegue lá, dê um joinha, se inscreva, porque ali você fica sabendo. De tudo. E é para o mundo, como o nosso Rotary é. Não é verdade? Exatamente. E com isso, criamos esperança no mundo. Yes, fechou, doutor. Bom, eu vou ficando por aqui, com a doutora Sandra e o doutor Aguilar, a respeito do Jantar Italiano. Agora eu vou para o apoio cultural e volto já já com vocês, porque tem mais uma matéria importante. Você sabia que com apenas R$ 100,00 você já participa da poupança premiada no Sicred? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de R$ 5.000,00 por semana, R$ 0,5 milhão em outubro e R$ 1 milhão em dezembro. Com apenas R$ 100,00 você vai participar de mais de R$ 2,5 milhões em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente. Hoje nós estamos com uma doutora, pela primeira vez, no programa da Tamires, diretamente de Foz do Iguaçu, que é a doutora Liana Maria Tavares Genoves. Tudo bem contigo, doutora? Tudo bem, Tamires. Obrigada pelo convite. Agora nós vamos falar, então, desse probleminha de saúde também, tão temido que as mulheres sofrem. Eu ouço mais queixas das mulheres. Eu não sei se é as mulheres que são mais acometidas, ou os homens também, que é a fibromialgia. E daí, doutora? Fique à vontade, fale para todos. Então, a fibromialgia é também um tipo de reumatismo, mas não é uma doença autoimune. O sintoma central é a dor, dor difusa, que pode começar localizada e depois se expandir. Então, associada à dor, a gente tem também a alteração do sono, que também é um sintoma central. O paciente pode até dormir, mas acorda muito cansado. Acorda como se não tivesse dormido. Além disso, alterações, distúrbios do humor. A gente vê muito o quê? Sintomas depressivos e de ansiedade. Então, o que acontece na fibromialgia é um desajuste na região que percebe o estímulo na pele. Então, a pessoa tem um estímulo, um abraço, às vezes, um toque mais forte, e ela já sente aquilo como dor. O problema está no sistema nervoso central, na percepção dolorosa. Então, tudo é visto como dor. Então, tem um desajuste entre os neurônios. Eles não estão conversando bem. E, por isso, o paciente apresenta o quadro. Além disso, também ele pode apresentar um quadro de fadiga, de cansaço. E, realmente, é muito mais comum em mulheres. Mas pode acontecer em homens também e até em crianças e adolescentes. Mas é mais frequente em mulheres na faixa etária, ali, de 30 a 60 anos de idade. Mas é sempre importante fazer o diagnóstico diferencial. Então, doenças como hipotireoidismo, hiperparatireoidismo, podem simular uma fibromialgia. Além disso, doenças autoimunes, como artrite reumatoide, como lúpus, pode vir também... A fibromialgia vem associada a essas doenças, entende? Então, a fibromialgia pode se associar a outras doenças. Então, ela pode acontecer sozinha, como ela pode vir junto com outras doenças. E tem que fazer o diagnóstico diferencial. Uma coisa muito importante na fibromialgia. A gente não tem um exame, nem laboratorial, nem de sangue, nem de urina, nem de imagem, nem ressonância, nem tomografia, que faça o diagnóstico. Então, a gente precisa dar conversa com o paciente, que a gente chama de anamnese. As queixas. Isso. A gente colhe toda a história clínica do paciente, tudo que ele já fez, e a gente examina. Então, examinar o paciente, colocar a mão no paciente, examinar completamente, é extremamente importante na reumatologia, ainda mais na fibromialgia. Os exames são complementares, pra gente até descartar outras doenças. Entende? Agora, doutora, você está falando assim, eu fico pensando, e quem tem o diabetes tipo 1 e a fibromialgia junto? E daí? Fica mais difícil, né? Mas pode acontecer. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune também, assim como a artrite reumatoide, tá? A fibromialgia não é doença autoimune. Então, só tem que a gente não achar que tudo é autoimune. A fibromialgia não é autoimune, é uma doença que acontece essa sensibilização central, dentro lá do cérebro. Então, ela não é uma doença psicológica, tá? Ela realmente existe. Só que o problema dela não está na periferia. Então, você não vai ver inflamação nas juntas. Apesar de você sentir muita dor, muita dor na carne, parece que a dor está dentro do osso. Tem algumas pacientes que falam que o osso está podre. A carne está podre, está estranho, dói demais. Se aperta, dói. Isso. Mas a fibromialgia não vai provocar inflamação. Não vai provocar artrose. Entende? Mas, o que que acontece? Uma tendinite na mão pode o quê? É piorar a fibromialgia. Essa dor crônica aqui na mão pode piorar a fibromialgia. Além disso, uma artrose do joelho não tratada piora a fibromialgia, né? Então, a gente tem que tratar as outras coisas que o paciente traz também. Por isso que uma visão ampla do todo, do paciente, a gente precisa ter na reumatologia. E fatores o quê? Emocionais são gatilhos para a piora da crise. O que eu tenho visto muito agora é o quê? Está tendo uma epidemia de dengue, infelizmente, na nossa região. Então, quem pega dengue e tem fibromialgia, piora o quadro da fibromialgia. Entende? E, às vezes, o paciente tem uma dengue meio, assim, sem muitos sintomas. Teve febre um dia, nem percebeu e acha que aquela dor toda é da fibromialgia. E, às vezes, não. É da dengue. Então, nesse momento crítico de dengue, se você está sentindo muitos sintomas no corpo, a gente sempre tem que desconfiar. Será que não é dengue nesse momento? Será que não teve dengue agora? Que foi o gatilho para a piora da fibromialgia. É isso que o corpo dói todo, porque é dói. Você tem febre, você tem muita dor de cabeça. Isso. Mas na fibromialgia não tem febre. Mas, às vezes, o paciente com dengue tem uma febre muito baixa, não percebeu. Sim, sim. E aí, a dengue é o gatilho para piorar a fibromialgia. E aí, o tratamento da fibromialgia, um tratamento tem que ser multiprofissional. Não é só o reumatologista. A gente precisa que esse paciente faça atividade física regularmente. Principalmente aeróbica, bicicleta, caminhada, hidroginástica. Só que o paciente sempre me fala assim, comecei a fazer, mas piorou a dor, doutora. Então, como é que a gente acompanha esse paciente? A atividade física na fibromialgia tem que ser lenta e gradual no início. Então, você não pode começar uma atividade física muito intensa. Ah, vou começar a fazer uma caminhada de uma hora. Não vai dar certo. Então, a gente começa com um limite, um tempo menor e vai progredindo ao longo do tempo. Entende? E não é só atividade física. A gente tem um tripé de tratamento. Atividade física, medicamentos e psicoterapia. Principalmente a terapia cognitivo-comportamental, que a gente tem evidência clínica. Tá? Em relação ao tratamento, a gente usa como classe de medicações, principalmente os antidepressivos. Mesmo se o paciente não tenha sintoma depressivo. Por quê? Antidepressivo é capaz de melhorar essa conversa entre os neurônios. Lembra que eu falei que o problema tá na conversa aqui dos neurônios? Ele melhora essa conversa. A percepção dolorosa diminui. E a atividade física, o que ela faz? Ela age lá dentro do cérebro. Melhora a conversa. E por que da psicoterapia? Porque a gente já sabe que os gatilhos emocionais, eles são fatores de piora, de crise. Agora, doutor, natação é bom? É maravilhoso. É uma atividade aeróbica. Ajuda bastante pra quem gosta, né? A questão toda que eu sempre falo, tem que gostar do que tá fazendo, assim, preferencialmente, né? Porque aí você diminui as chances de você não ir, né? Mas se você não gostar de nada, tem que fazer assim mesmo. Sim, verdade. Porque a hidroginástica, eu acho que ajuda bastante também, porque absorve os impactos, né? Do seu exercício na água. Depois tem muitos aparelhos também na água que te ajudam. Eu gosto de fazer isso em casa. Faço sozinha, né? Mas eu gosto, a gente se sente tão bem depois. Muito bom. Só que dá fome depois, né? Dá muita fome. Esse é o problema, né? Igual maçã. A gente come maçã pra passar a fome da fome. Da fome. Então, assim, a hidroginástica é muito bom, por quê? Principalmente nesse paciente que ela tem uma artrose de joelho, por exemplo. Lembra que eu falei que a artrose de joelho é um problema no paciente com fibromialgia? Porque ele vai ser gatilho de piora da fibromialgia, essa dor crônica persistente nesse joelho, e vai diminuir a capacidade dela fazer atividade física, porque dói o joelho. Então, na água é muito bom, porque não tem o impacto. Nem a inipulante e nem depois. Mas a água, de preferência, é quente, aquecida. Porque a água fria faz o quê? Com tratura muscular e vai sentir mais dor. Hoje a fibromialgia resolveu me atacar. O que fazer, doutora? Então, primeiro o diagnóstico. A gente precisa do diagnóstico. Então, se você tem... Pra ter certeza do que tem. Sim, pra gente tratar direito, né? Pra gente tratar direitinho. Se você tem dor difusa pelo corpo há mais de três meses, alteração do sono, alteração do humor, fadiga, que esse cansaço que não melhora, procure atendimento, preferencialmente o reumatologista, pra gente tratar esse paciente. E é muito importante a educação e saúde. Então, a família tem que saber da doença. Não achar que é problema psicológico. Porque isso é muito difícil pra paciente achar que... Ah, é coisa da minha cabeça, eu inventei isso. E não é verdade. É uma doença de fato. E tem tratamento. Bom, eu quero te agradecer. Muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada. Seu trabalho e manda um beijão pro seu filho. Pode deixar. Ela também é muito lindíssimo, o modelo. Oi, gente! Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicred que é premiado. Tem sorteio semanas durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu. Bora poupar! Meus queridos. Hoje, eu vou fazer pra vocês este shake. É o shake que substitui o jantar. Pode ter certeza que você nunca tomou algo igual. Vamos fazer então? Bom, vamos começando com o leite. E depois colocamos as frutas. Leite desnatado. Gelo. A gosto. Meia banana. Que eu estou fazendo um pequeno. Ok? Um pequeno. Isso eu gosto de tomar à noite no lugar do jantar. E com o calor que faz, é muito bem-vindo. Uma maçã pequena. Uma colher tipo sopa de chia. A mesma quantidade de linhaça. Canela em pó. E vou colocar um pouquinho de adoçante. Se você quiser, não precisa, tá? Isso é opcional. Eu tenho que sentir um pouquinho do docinho. Você pode colocar açúcar demerado. Você pode colocar outros tipos de açúcar que você tiver aí. Ok? Fique bem à vontade. Agora, triturar. Tchau. 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 Ok, está prontinho, fica tipo um shake, e delicioso, nutritivo, principalmente se você tem um probleminha de intestino, alguma coisa assim, isso aqui é muito bom, muito bom mesmo. E é o seguinte, se você tomar agora, você não vai sentir assim grossinho, mas se você esperar um pouco, você vai sentir que a chia e a linhaça, elas começam a deixar mais gordinho o seu shake, e é uma delícia gente, muito gostoso mesmo. Eu sempre, todas as noites, eu tomo esse aqui, no lugar de um jantar, bom apetite para você, faça, eu tenho certeza que você vai gostar. Que delícia, muito gostoso, você vai gostar mesmo. Pessoal, eu vou ficando por aqui, deixo o meu beijo, o meu abraço, obrigado pelo carinho e atenção de vocês, a qualquer momento eu volto, com um convite, uma entrevista com o doutor, porque ele está devendo uma entrevista para mim, ela sempre me dá entrevista, mas a qualquer momento eu volto, com mais novidades para vocês, beijos e abraços e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho